Um perigo e uma armadilha nessas entrevistas, nessa fala do Marcelo Odebrecht e na fala do presidente da Andrade Gutierrez, que é a generalização. Tem que tomar cuidado com isso, porque todo mundo recebeu dinheiro de empreiteira, mas nem todo mundo é igual. O que eu quero dizer com isso? Que embutido aí está uma diminuição da responsabilidade do golpe, do assalto ao Estado sem precedentes que o PT fez nesses anos do poder. Então, todos aqueles, e se foi todo mundo, que sejam todos punidos, todos aqueles que cometeram caixa 2, em suas variadas modalidades, cometeram algum tipo de crime. Mas não se compara, e isso é armadilha, não se compara à tomada do poder, à tomada do Estado, à tentativa de subtrair o Estado para si, à tentativa de aparelhar o Estado, um projeto criminoso de 40, 50 anos de poder. E isso nunca houve no Brasil. Isso nunca houve no Brasil. Nem a ditadura militar tinha um projeto de tomada do Estado dessa natureza. Então, é importante tomar cuidado com as armadilhas das falas do senhor Marcelo Odebrecht, por exemplo, e outros. Nem todo mundo é igual. Todo mundo pode ser pilantra, mas nem todo mundo é pilantra igual.